Este tanto é o suficiente significa que você está traçando um limite desse tamanho? Suficiente não é uma boa ideia. Contentamento não é uma boa ideia. Suas ideias limitadas de sucesso não são uma boa ideia. Até que este ser se permita florescer a um estado ilimitado, você não deveria se contentar, você deve arder de insatisfação. Agora, o contentamento não precisa ser trazido para nossa vida como uma ideologia. É apenas que, se suas aspirações se tornarem ilimitadas, se sua aspiração e seu desejo não forem seletivos, desejarem simplesmente tudo, então, naturalmente, você não se limitaria somente à fisicalidade da existência? Quando ele não é mais seletivo, o desejo simplesmente se torna uma poderosa energia para a expansão, para ir romper este ser que está se contendo com o contentamento. As pessoas estão tentando atingir contentamento em níveis diferentes, em diferentes fases da vida? Por favor, veja isso. O que você chama de contentamento é apenas contenção? Você tenta traçar um limite de um certo, de um semblante de sanidade para si mesmo. Mas, essa limitação lhe satisfaz e lhe dá sanidade apenas por um curto período de tempo. Depois terá de se expandir, do contrário, não vai funcionar. Aos 20 anos, o que quer que você pensasse que seria o seu contentamento, ele continua a ser seu contentamento quando você chega aos 30? Quaisquer que sejam suas ideias de contentamento, aos 30, ainda é o seu contentamento aos 40? A não ser que você esteja indo ladeira abaixo? A menos que sua vida seja um fracasso total, daí, então, a sua ideia de contentamento irá se degradar. Mas, se você estiver em ascensão, suas ideias de contentamento continuarão a se expandir, não é? Se você for um fracasso em sua vida, somente assim sua ideia de contentamento se torna reduzida? Caso contrário, está constantemente se expandindo? O contentamento é apenas uma forma cautelosa de lidar com o ilimitado? Você está sendo cauteloso? Você quer ir em direção ao ilimitado em prestações? Em prestações, se você buscar o infinito, você é um caso perdido. Pois, ninguém nunca chegou no que nos referimos como infinito contando 1, 2, 3, 4, 5. Em prestações, você não vai chegar ao infinito. Isso não pode acontecer pela própria natureza das coisas. Se você escolher ir em prestações como um meio rumo à natureza ilimitada ou infinita, você se tornará apenas uma contagem sem fim. Isso é tudo o que pode acontecer. Uma contagem sem fim irá lhe cansar um dia. Apenas conte e veja. Hoje comece a contar agora. Não pare. Apenas continue contando no seu próprio ritmo. Não no meu. No seu próprio ritmo. 1, 2, 3, 4, 5. Comece a contar. Não pare. Você verá até onde consegue ir sem se cansar. Não exaustão física. Estou dizendo que você simplesmente se cansará de contar porque você sabe que isso não está lhe levando a lugar algum. Então, o processo de desejo é um processo ilimitado. Mas você o está limitando sendo seletivo sobre seus desejos. Desejo isso, desejo aquilo, desejo aquilo, desejo aquilo. Mas não isso, isso e aquilo. Se você eliminar a natureza discriminatória do seu desejo, se você se sentar aqui agora e não desejar nada em particular, apenas deseje tudo, simplesmente tudo, veja se sua mente consegue fazer isso. Não deseje nada em particular. Simplesmente deseje por tudo. Em primeiro lugar, você não sabe o que é tudo. Ninguém sabe o que é tudo, não é? Tudo o que você conhece e tudo o que você não conhece, apenas deseje por todas as coisas que você conhece e não conhece. Você verá desejo, a energia que você chama de desejo, torna-se uma força poderosa para se tornar meditativo. Meditação, devoção, é apenas isso. Um desejo sem um objetivo. Um poderoso desejo sem um objetivo. Se seu desejo, se sua energia passa a ter força total, não em direção a alguma coisa, isto é meditação. se você está no processo espiritual, não existe essa coisa de contentamento, não existe essa coisa de isso é suficiente. Ganância é a regra. Tudo bem? Embora ganância seja uma palavra ruim, Não, mas a ganância é a regra, porque o desejo infinito é geralmente considerado ganância, mas não é verdade. Ganância é ir em prestações. Se alguém está pegando prestações maiores do que as suas, você considera isso ganância, não é? Sim ou não? Sim ou não? Se alguém está optando por prestações maiores do que as suas, você considera essa pessoa gananciosa. Se elas estão indo no mesmo nível de prestações que você, você considera isso competição. Se alguém está indo em uma prestação menor que a sua, você chama isso de incompetência? Não é? Alguém está pegando, eles apenas desejam esse tanto, quando eles são bem-sucedidos, eles vão para este tanto, você olha para ele, então, ele não é da minha turma. Alguém está indo no mesmo nível de prestações que você, isto é competição. Alguém está indo a largos passos, ganancioso. ganância é um termo muito relativo, todos estão atribuindo um certo nível de desejo como se fosse ganância, de acordo com seus entendimentos, de acordo com suas limitações. no meu vocabulário, não existe isso de ganância, porque eu sinto que um ser humano deveria buscar nada menos do que tudo, e quando ele está buscando tudo, coisas pequenas não irão chamar a sua atenção. ele não estará pensando em comida, não estará pensando em dinheiro, nem em propriedades. Ele estará pensando na possibilidade mais elevada, nada menos do que isso. Obrigada por ter assistido a este vídeo, e não se esqueça de se inscrever no canal, e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto, para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia, e até o próximo vídeo. Processo espiritual significa estar em chamas, ser radiante. A paz acontecerá quando você descansar em paz. Sadguru Aproveite cada dia mais o conteúdo deste canal. Reserve um momento do seu dia com muita tranquilidade e paz para que possa absorver ainda mais o conteúdo do vídeo. Sadguru, você pode falar sobre... Você mencionou sobre o fato de que não se trata de mudar o karma do passado. Portanto, sendo assim, você poderia falar sobre o poder da intenção e por que a intenção é tão importante? E você deu belos exemplos no livro demonstrando que você pode estar fazendo a mesma coisa, mas a intenção da pessoa, a intenção dela, faz toda a diferença para, sabe, acumular mais karma ou não. Bem, aconteceu que uma vez Shankaran Pillai foi ao seu advogado para se divorciar de sua esposa. O advogado perguntou por que você tem estado bem com ela. Qual é o problema? Shankaran Pillai disse as maneiras dela, a mesa, são péssimas. Sua etiqueta, a mesa, é tão horrorosa que eu não posso mais viver com ela. Mas o advogado pergunta, você está casado há 18 anos. Só agora você percebeu que a etiqueta dela, a mesa, é ruim? Ele disse, bem, somente ontem à tarde eu peguei, por acaso, um livro sobre etiqueta, a mesa. Enquanto eu lia, eu percebia que a etiqueta dela, a mesa, é péssima. Por isso que eu quero me divorciar dela. então... Portanto, as pessoas estão constantemente mudando suas intenções. Agarrar-se a uma certa intenção significa agarrar-se a um plano básico. O resto do plano pode seguir qualquer direção, seja como uma linha reta, como uma curva, ou um zigue-zague, nós não sabemos. Existem muitas situações na vida, mas a intenção básica tem que ser mantida firme. Sua intenção não pode se manter firme a menos que você mude a sua identidade, no sentido de que se a sua identidade for muito sobre o seu corpo, o seu intelecto, ou as suas emoções, então, você só pode operar enquanto um indivíduo. Portanto, sua intenção é muito importante, mas ao mesmo tempo, mais do que a intenção, a intenção é uma consequência do tipo de identidade que você assumiu. Se você assumiu uma identidade de ser uma pessoa muito, muito forte, então você verá, mesmo com as melhores intenções, as piores coisas podem acontecer. Eu preciso lhes dizer que as coisas mais horríveis no planeta aconteceram com as melhores intenções. Pessoas que acreditavam estar fazendo coisas maravilhosas, fizeram as coisas mais horríveis. Pessoas que ainda hoje acreditam estarem fazendo a obra de Deus, neste momento, estão fazendo as coisas mais terríveis no mundo. Porque a intenção sem dar um jeito na identidade pode se tornar uma arma muito poderosa. A coisa mais importante é dar um jeito na identidade. Quão pequena é a sua identidade ou quão ampla é a sua identidade, vai determinar até mesmo qual é a sua intenção. sua capacidade de desenvolver uma intenção. Que tipo de intenção você tem? Por favor, entenda isto. Alguém que está cometendo um crime, ele também tem uma intenção forte? Alguém que está fazendo alguma outra coisa, muitas nações, empresas, você sabe, vários reinos no passado, todos eles acreditavam que tinham uma boa intenção na conquista do mundo. E você conhece as consequências destas intenções, certo? Nós sofremos com o imperialismo. Talvez nem tanto aqui, você também sofreu em certa medida, mas em outras partes do mundo, na África, na Ásia, nós conhecemos os frutos do imperialismo, o que nós passamos por causa disso. Mas em suas mentes, suas intenções eram intenções poderosas e maravilhosas. com suas ideias de um único mundo, ok? Portanto, é muito importante, primeiro, nós resolvemos a identidade. Se você der um jeito na identidade, não como uma identidade limitada, mas como uma identidade cósmica, então, as intenções fluirão naturalmente. Veja, seja com o que for que você tenha se identificado, com aquilo, você sempre tem as melhores intenções. Você não precisa cultivar essas intenções. Você tem um bebezinho? Agora, você não precisa pensar, eu só farei coisas boas a esta criança. Bobagem, você nem precisa. Você não precisa nem de um pensamento como esse. Por que você o vê como sendo seu? Naturalmente, toda a intenção estará lá. Você só tem que ver o mundo como sendo seu. Você tem que ver este universo como sendo seu. E ele é seu. Obrigado por ter assistido a este vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo. Além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. cada ação que você realiza é uma contribuição para algum aspecto deste mundo. Estar consciente disso deve mantê-lo inspirado. Sadguru Este não é um problema simples? As pessoas sofrem com isso por toda a vida sem saber como lidar? Independente da idade que você tenha e você ainda não sabe como usar seu pensamento e sua emoção? Se você olhar para tudo simplesmente da maneira que é, tudo tem um imenso valor. A vida não é uma corrida. Se a vida for uma corrida você deve chegar logo à linha de chegada? Muitas vezes me encontro em uma situação em que não estou feliz comigo mesma. Comparo minhas habilidades, conquistas e até minha aparência com a de outros. E acho que essa é uma das razões da minha baixa autoestima. como você acha que posso aumentar minha autoestima e me livrar dessa autodepreciação que sinto por mim mesma? Bem, essa autoestima, essa autoconfiança, todas essas coisas, infelizmente, têm sido muito vendidas no planeta. por que você precisa de estima? Por que você precisa de estima? Estima é porque você quer ser um pouco mais do que a outra pessoa o tempo todo. Infelizmente, nossos sistemas educacionais foram feitos desse jeito desde o jardim de infância. Quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro? Você quer ser o primeiro. Então, o seu senso de felicidade só acontece quando todos estão indo pior do que você. Que tipo de vida é essa? Por que estamos estruturando nossas vidas desta maneira em que se todos estiverem indo mal, eu me sentirei ótimo? Eu acho que é a doença. Alô? Você acha que é alegria ou doença? Por favor, me diga. Se todos vocês estão indo mal, eu me sinto ótimo porque agora eu sou o número um. Não. Isso tem que acabar. Desde cedo, infelizmente, isso está sendo imposto na mente de uma criança que você tem que estar acima de todos os demais. Isso é como, eu quero que você apenas imagine se isso acontecesse a outras criaturas. Digamos que aconteceu com as plantas, árvores e animais. Se uma formiga quisesse se tornar como um elefante, ela seria uma formiga elefante terrível, não é? Suponha que um pé de manga queira se tornar como um coqueiro. Seria um pé de manga horrível porque com um galho é assim, nenhuma manga brotaria disso. Uma mangueira é assim, um coqueiro é assim. É assim que deve ser. Isso tem acontecido porque, de muitas maneiras, as pessoas têm metido essas coisas em sua mente, o que é bom, o que é ruim, o que é alto, o que é pequeno, o que é para cima, o que é para baixo. Por causa disso, você nunca prestou atenção a todos os aspectos da vida no sentido, talvez, pessoas das humanas e advogados. O que você é? Ah, o pessoal da contabilidade. Você nunca prestou atenção a essas coisas? Eu passei muito tempo prestando atenção a tudo quanto é tipo de criaturas, formigas, gafanhotos, minhocas e tudo mais. Se você observar, digamos, uma formiga ou vamos pegar algo um pouco mais que uma formiga, como um gafanhoto, é mais fácil de vê-lo. Se você olhar para ele com atenção, quem quer que tenha criado este gafanhoto? Prestou tanta atenção a um gafanhoto quanto prestou a este aqui? Por favor, preste atenção e veja. Quando a fonte da criação deu igual atenção à formiga e a você, quem diabos é você para pensar que uma formiga é uma criatura inferior e você é um super-ser humano? Por que você está fazendo este julgamento? A criação não fez este julgamento. Você pode pensar que é superior simplesmente porque de uma forma ostensiva você está caminhando neste planeta, mas isso não é verdade. O fato é o seguinte. Veja, se todas as minhocas deste planeta, agora mesmo, se todas elas morrerem, todas as minhocas, em cerca de 12 a 18 meses, toda a vida neste planeta cessará, tudo, incluindo você e eu. Suponha que todos os insetos morram hoje. Dentro de algo como dois anos e meio a quatro anos, toda a vida cessará. Mas se todos os seres humanos morrerem, o planeta florescerá? Sim, nós fazemos bons trumes se os seres humanos desaparecerem. Pelo meio deste edifício, as árvores vão crescer, não é? Sim ou não? Tudo florescerá. Então, quem diabos está lhe dizendo que você é a vida mais importante? Essa ideia de que o cosmos é centrado no homem é uma ideia estúpida? Neste cosmos, até mesmo esse sistema solar é uma pequena partícula. Amanhã de manhã, se todo o sistema solar evaporar, ninguém notará isso. Isto é o quão pequeno ele é nesta pequena partícula. O planeta Terra é uma micropartícula. Nesta micropartícula, bengaluru é uma super micropartícula. Nisto, você é uma grandíssima pessoa com uma grande autoestima. Isto é... Isto não é um problema simples. As pessoas sofrem com isso por toda a vida sem saber como lidar. Essencialmente, é apenas isto. você se meteu num lugar onde a maioria dos seres humanos está neste lugar. Você se coloca num lugar onde você não consegue lidar com o seu próprio processo de pensamento e com suas emoções. Apenas isso. Você encontra pessoas de 50, 60 anos que ainda não descobriram como lidar com seus pensamentos e com suas emoções. Estas são faculdades básicas. Quando diabos é que você vai aprender a usar o seu pensamento e a sua emoção. Suponha que você tenha 20 anos de idade e ainda não sabe como usar os seus dedos. As pessoas dirão que você é uma pessoa com deficiência, não é? Seja qual for a sua idade e você ainda não sabe como usar seu pensamento e sua emoção, você também é uma pessoa com deficiência. Alô? Você é ou não é? Você é? Você mesmo está se debilitando? A razão pela qual isso aconteceu é simplesmente porque você criou divisões que não são naturais na existência, que não existem em nenhum outro lugar exceto na mente humana. Sim? Em nenhum outro lugar isso existe exceto na mente humana. Por que você é uma menininha? Posso chamar você de menininha? Sim, pode. Estou dizendo a vocês, meninos, ela não é uma menininha. Para mim, ela é uma menininha. quando a minha filha estava crescendo, ela cresceu comigo viajando por todo lugar. Quando ela tinha três meses e meio de idade, ela viajava sozinha comigo. Eu dirigia por toda a Índia com ela amarrada no banco do carro. Então, ela cresceu dessa forma. Todos os dias estávamos numa família diferente. As pessoas são maravilhosas, mas existe um problema com os adultos. No momento em que eles veem uma criança, eles querem ensinar a criança algo que não funcionou na vida deles. Você tem que ver, essa necessidade é tão compulsiva. No momento em que eles veem uma criança, eles têm que ensinar. Eles têm que ensinar. Então, eu criei uma regra. Veja, você pode brincar com ela. o quanto quiser. Pode falar com ela. Mas ninguém vai ensinar nada a ela. Mas, Sadhguru, ela não aprenderá nada. ABC, pelo menos um, dois, três, eu disse nada de um, dois, três. Então, eles disseram, ela não saberá contar nem mesmo os dedos dela. Eu não me importo. Se ela não souber como contar os dedos, desde que ela saiba como usar os dedos, eu não me importo. Ela acha que tem um milhão de dedos. Qual é o meu problema? mas eles querem ensinar um, dois, três, ABC, Mary tinha um carneirinho. Eu disse, eu não me importo se Mary tinha um carneiro ou não. Vocês não vão lhe ensinar nada. Então, ninguém ensinou nada a ela. Ela é todo ouvidos, mas todo mundo a tratava porque se você não tem nada a ensinar, você tem que tratar alguém como seu igual. Então, ela cresceu. Por volta dos dois anos e meio e três anos de idade, ela conseguia dizer, decorado, uns 700 a 800 nomes, todos de adultos. Ela achava que todos eram seus amigos porque todo mundo falava com ela como se ela fosse uma adulta. E eu não a teria mandado para a escola, mas minha agenda ficou totalmente louca e eu tive que colocá-la em alguma escola. Então, quando ela tinha 12, 13 anos de idade, um dia ela voltou para casa e algo tinha acontecido na escola que a perturbou. Então, ela veio e... veio até mim e disse, você está ensinando a todos tantas coisas? Você não está me dizendo nada? Eu disse, veja, eu não faço isso sem ser solicitado. Agora que você veio, apenas sente-se. Isso é tudo que você precisa saber. Nunca olhe para ninguém como se estivesse acima de você. Ela olhou para mim assim, e você? Esse tipo de coisa. Eu disse, especialmente eu, porque no momento em que você me olhar como se eu estivesse acima de você, você deixará de me perceber completamente? Se você olhar para mim simplesmente do jeito que sou, haverá muito valor nisso? Se você me olhar como se eu estivesse acima de você, o que você vai fazer? Provavelmente tirar minha fotografia e pregá-la na sua parede, como você faz com tantas pessoas que são de valor nesse mundo. Você simplesmente olhe para mim pelo que sou, ou não me olhe como se eu estivesse acima de você? Nem olhe para ninguém como se estivesse abaixo de você? Isso é tudo. Nunca olhe para nada como se estivesse acima de você nem abaixo de você. Se você vê tudo simplesmente do jeito que é, tudo terá um valor imenso. Todos têm um lugar e um valor em suas vidas, não é? Cada criatura tem valor. Por não percebermos isso, quantas coisas nós destruímos neste mundo simplesmente porque pensamos que isso tem valor e isso não tem valor. Não existe nada aqui que não seja valioso. Tudo tem seu valor. Talvez você não seja capaz de vê-lo. Portanto, não se estabeleça assim. Você versus o resto do mundo. É uma péssima competição para entrar. Você quer ser o número um neste planeta. É um lugar horrível? Todo mundo abaixo de você e você por cima. É um bom lugar para se estar? Eu acho que é um lugar doentio. Essa atitude de querer estar à frente de alguém precisa sumir. Bem, para se divertir em um jogo ou algo assim, você compete. Isso é diferente. A vida não é uma competição. A vida não é uma corrida. Se a vida for uma corrida, você deve chegar logo à linha de chegada. Se você pensa que a vida é uma corrida, você deve estar na linha de chegada hoje. Eu posso lhe dizer como? Você quer chegar lá? Não? Isto não é uma corrida. Este é um tremendo privilégio de termos vindo como seres humanos. Isso significa que nossa capacidade de experienciar a vida é de uma proporção muito maior do que de qualquer outra criatura neste planeta. Esse é o significado de quem somos, sim? Nós podemos experienciar a vida de maneiras muito mais vívidas do que como uma formiga pode experienciar, como um gafanhoto pode experienciar, como alguém mais pode experienciar. Este é nosso privilégio. Em vez de experienciar a vida, estamos tentando ganhar a corrida. Se você ganhar a corrida, você deve estar no crematório hoje? Você não precisa de nenhuma autoestima. Nesta cultura, se você não sabe disso, pode haver pessoas com nomes como este. Haverá um Ramadas, um Krishnadas, um o que seja. O que isto significa que as pessoas estão conscientemente assumindo o nome de um escravo porque um escravo alegre e com disponibilidade é um tremendo ser humano? Somente alguém que foi escravizado por alguém. Isso é um caso diferente. Mas voluntariamente, eu estou disposto a fazer qualquer coisa que seja necessária neste mundo. É um escravo maravilhoso, não é? Eu sou um. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo. Além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Aquele que não atinge a quietude interna e externa invaravelmente se perderá no movimento. Sadiguro Aproveite o conteúdo de hoje e reserve um momento no seu dia para ouvi-lo com calma e muita paz. Dessa forma, você estará absorvendo ainda mais o conteúdo do vídeo. Ele disse É melhor andar sozinho do que andar com um tolo. Se você quiser, conscientemente você pode evoluir nesta noite. Não há limites em relação a como um ser humano pode se tornar. isso é algo que todo ser humano deve fazer. Então, estar junto das pessoas será extremamente gratificante. Quando Gautama, o Buda, foi questionado, é melhor andar sozinho ou acompanhado? Ele disse, é melhor andar sozinho do que andar com um tolo. Bem, isso foi ele, não eu. Ele tinha certeza de que só um tolo andaria com você. então ele disse, é melhor andar sozinho do que andar com um tolo. Uma certa tradição neste país diz que quando você quer fazer uma jornada curta e rápida, ande sozinho. Quando quiser fazer uma jornada longa, ande acompanhado. mas o importante é quem está caminhando com você. Nem sempre estar junto é uma coisa boa. Por muitas vezes, estar junto pode ser um incômodo. Portanto, o mais importante de tudo é que a menos que você seja um gêmeo, mesmo assim, nós viemos sozinhos e partiremos sozinhos. Se alguém não sabe como estar consigo mesmo ou consigo mesma, então, estar acompanhado desse alguém pode ser um grande aborrecimento. Nós somos chamados de seres humanos ser humanos. Ser humano significa que todas as outras criaturas são o que são simplesmente por causa do que fazem. Mas um ser humano pode simplesmente ser o que é uma qualidade única do ser humano que nós podemos simplesmente ser. Que não somos uma ação compulsiva. É isso que significa. As nossas ações são conscientes e judiciosas. Mas geralmente, quando as pessoas se agrupam, geralmente, as pessoas estão em ação compulsiva. pode ser uma associação em que haja uma ação proposital. Ou pode ser uma gangue em que haja uma ação ainda mais proposital. Ou pode ser uma multidão em que pode ter uma ação compulsiva. Então, essencialmente, ser humano significa que nós alcançamos aquele estágio de evolução dentro de nós mesmos que se desejarmos, nós podemos simplesmente sentar aqui apenas ser. Nós podemos considerar quais ações tomar e quais não tomar. Isso é definitivamente individual. Quando os indivíduos se agrupam, dizemos que somos nós no plural, mas ainda assim são os indivíduos que precisam se agrupar. Ser um indivíduo significa que você não é mais divisível. Isso significa que você é apenas um. As pessoas encontram diferentes maneiras de se dividir dentro de si mesmas. Na Índia, com 10 mil anos de história cultural, nós inventamos várias palavras para nos dividir. É muito comum as pessoas falarem em termos de Atma, Paramatma, Arrancara, isso e aquilo. Mas cada cultura tem isso à sua maneira. Quando as coisas estão indo bem, quando as coisas boas estão sendo feitas, se você perguntar às pessoas, elas dirão, sim, eu fiz isso. Quando as coisas não dão certo, quando as coisas dão errado, então, elas vão tentar achar alguém, se não acharem ninguém, ele está sempre lá. quando elas são maravilhosas, é claro que se orgulham de serem tão maravilhosas. Quando se tornam detestáveis, elas dizem, foi o meu ego. O senhor ego é sempre um bode expiatório. portanto, o indivíduo significa que se eu sou maravilhoso, sou eu, se eu sou detestável, sou eu. Todos vocês, vocês são maravilhosos durante 24 horas? Olá? Vocês são maravilhosos durante 24 horas? Não, não, às vezes maravilhoso, às vezes detestável, às vezes bonito, às vezes feio. Tudo bem. se entendermos que sou eu quem é capaz de ser absolutamente maravilhoso e sou eu quem é capaz de ser absolutamente detestável em outro momento, então, gradualmente, o número de momentos detestáveis vai diminuir. Se eu acho que o que é maravilhoso sou eu, o que é detestável é... na Índia temos muitas palavras, é o meu carmo que eu posso fazer. Não, você deve corrigir isso. Ser um indivíduo é muito importante, isso significa que você não é mais divisível. Se eu sou maravilhoso sou eu, se eu sou detestável sou eu, se eu sou bem sucedido sou eu, se eu fracassar sou eu. você tem que corrigir isso. Eu apenas vou lhe fazer uma simples pergunta dentro deste tem quantas pessoas? Olá? Quantas pessoas tem dentro de você? Uma? Duas? Apenas uma. Se você for só um, você é um ser humano normal. Se você for mais de um, ou você é esquizofrênico, ou está possuído, você precisa de um psiquiatra, ou de um exorcista. Mas você vai ver, sempre que as coisas não derem certo, outro cara vai surgir de algum lugar. Então, tornar-se um indivíduo significa que você eliminou todos aqueles pop-ups e simplesmente diz, isso sou eu. Isso que sou eu tem muitas dimensões. se eu não vejo este como um indivíduo, eu não posso seguir dividindo, então a transformação não vai acontecer. Se a transformação não acontecer, se as pessoas se agruparem nesse estado, haverá mais confusão do que soluções. todas as criaturas convivem juntas, mesmo se tratando de diferentes criaturas selvagens, a maioria delas andam juntas. Até mesmo os macacos que estão apenas um passo atrás de nós, eles também andam em bandos. É só o ser humano que pode se sentar sozinho e se transformar porque essa é a prerrogativa de ser humano que podemos simplesmente ser. É por isso que você é chamado de ser humano, você é capaz de ser. Você não está em um estado de atividade compulsiva? Se você quiser, conscientemente você pode evoluir, nesta noite você pode evoluir, se você tiver disponível. Isso não levará um milhão de anos, porque nossa evolução não é mais biológica, nossa evolução é consciente. Para todas as outras criaturas, isso está fixado. A natureza fixou duas linhas dentro das quais todas as outras criaturas vivem e desaparecem. Mas, uma vez que você tenha vindo como um ser humano, só existe a linha inferior, não existe linha superior. Não há limites em relação a como um ser humano pode se tornar. portanto, antes de nós nos associarmos com as pessoas, seria bom todos os dias de manhã ou em um determinado período de sua vida, afastar-se para ficar um pouco de tempo consigo mesmo e ver de quais maneiras este poderia ser um pouco melhor do que foi ontem. Esta vida, como ela pode ser uma vida um pouco melhor do que foi ontem? Porque a maioria das pessoas se agrupam às outras pessoas por necessidade. Para satisfazer necessidades, as pessoas se juntam. Algumas pessoas se agrupam para cumprir um propósito ou uma causa. Algumas pessoas se agrupam para comer, beber e ficarem juntas porque não conseguem ficar sozinhas. Isso é algo que todo ser humano deve fazer. Por um certo período de tempo, você faça uma coisa apenas por 24 horas. Dê um tempo de tudo. Hoje sente-se no quarto alerta sem dormir. E se você observar a natureza da sua mente, você mesmo se certificará de que este é um louco. Porque para a maioria das pessoas, sua mente não consegue permanecer em coisa nenhuma. a menos que elas estejam em atividade, elas simplesmente não conseguem estar aqui, em um estado compulsivo de atividade psicológica em andamento. Quando você está assim, você não pode ser. Isso significa que você não pode ser um ser humano. O ser tem que acontecer. Somente assim a convivência será muito rica. Se você sabe como ficar sozinho, então estar junto com as pessoas será extremamente gratificante e de um valor tremendo, que significa que nós nos juntamos as pessoas conscientemente. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Tchau. 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 A população humana se multiplicou de forma irresponsável nos últimos 100 anos, onde não há espaço a mais atrito. Sad goro. Aproveite esse momento para ter uma reflexão sobre o assunto e deixe o seu comentário no campo de comentários do vídeo. Assim, todos nós podemos ter uma maior absorção do assunto e compartilharmos as nossas experiências. Você disse que uma pessoa pode desatar os nós da vida por si mesma ou com a sua ajuda. Como uma pessoa deve proceder para concretizar isso? Em primeiro lugar, por que você está tão cheia de nós? Por que você está dando nós em si mesma? Afinal de contas, você possui apenas um único fio de vida? Esse único fio, por que você está deixando ele todo cheio de nós? Veja. Os dois extremos da vida estão fixados. Se você vê esta vida como um fio, os dois extremos dela estão fixados, nascimento e morte. Me diga, como você dá nó em um fio que está fixado em duas extremidades? Você deve ser um verdadeiro veterano, algum tipo de especialista em dar nós. Se as extremidades do fio do fio não estão fixadas, então você pode dar nós. Se as duas extremidades do fio estão fixadas, como você dá nós nisto? Quando você é tão especialista em dar nós, o que fazer? É muito, muito difícil dar um nó quando ambas as extremidades do fio estão fixadas, elas estão fixadas? Estão fixadas ou não? No nascimento e na morte está fixado, não está? Portanto, como você dá um nó nisto? Ele nem mesmo pode ter nós. A vida não tem nós. É apenas que por causa de uma sensação de insegurança tão terrível dentro de você. Um terrível volume de cálculos aumentou em sua mente. Por causa desses cálculos, tudo parece cheio de nós. Não, 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 mas e o meu karma? karma também é a mesma bobagem. Tudo pode ser corrigido num só momento se você estiver disposto, porque ambas extremidades estão fixadas. Você nasceu um dia, você morrerá um dia. Os poucos dias que ficam entre, qual é o problema? Se você vive aqui com um certo senso de abandono, de qualquer maneira, o fio está fixado à morte, não existe a chance de desamarrá-lo de lá e colocá-lo em algum outro lugar. De qualquer maneira, é assim que a vida seguirá. Portanto, o que que há nisso? Apenas viver totalmente, isso é tudo que há, o mais intensamente possível. Se essa intensidade vier, se tiver que vir, se você perceber que as extremidades estão fixadas, você só precisa lidar com esses poucos dias que ficam entre e todas as suas ideias sobre ganhar e perder são apenas bobagens tolas na sua cabeça. Se você entender isto, você se tranquilizará, você vai simplesmente ficar tranquilo. quando você atinge a tranquilidade suprema, as pessoas sempre entenderam tranquilidade como letargia. Agora, só aquele que está tranquilo é capaz de intensa atividade, porque o descanso é a base da atividade. Aquele que está constantemente descansando dentro de si mesmo é capaz de infinita atividade. Aquele que descansa em certos momentos e atua em outros certos momentos está sempre se cansando da atividade. Portanto, eu estou falando sobre tranquilidade não como letargia. Eu estou falando de tranquilidade como a vida é. A vida é tranquila. Só a mente está sob alguma tensão. Essa tensão veio porque a mente está desalinhada com a vida. Você está tentando forjar a sua própria criação e sustentá-la, o que não existe. Você não está disposto a viver na criação do Criador. Você está forjando a sua própria criação e tentando sustentá-la o tempo todo. Ah, isso é... Isso é uma verdadeira tortura. Tentar criar todos os tipos de coisas falsas e sustentá-las constantemente. Eu acho que nós deveríamos lhe dar um exercício. eu não quero quebrar os pratos na cozinha, caso contrário, poderia pedir para eles pegarem os copos ou pratos. Tente segurar 25 pratos em sua mão e mantê-los equilibrados. Ande e veja o que acontece com você. E especialmente, se estes pratos não forem reais, você tem que criá-los e mantê-los equilibrados sem deixá-los cair. Quando ele cair e se estilhaçar, você tem que chorar, você tem que sofrer, quando você tem que sustentar todo o drama a partir do nada, isso é estresse. Isso é um verdadeiro estresse. E é isso que você está fazendo. Os nós são inventados. Desatar os nós também é inventado. quando nós dizemos meditar, nós falamos para você. Silencie toda essa bobagem e simplesmente sente-se. Pare a ação, ao menos por algum tempo. Mesmo aí você quer desatar o nó em sua meditação e você me quer em parceria, fazendo este ato tolo. Ontem foi o dia de definir o plano orçamentário da Índia, então eu pensei, deixe-me ver o que está acontecendo com o orçamento, será que deram algum benefício fiscal para o Yoga? Então eu liguei a televisão, queria ver o que estava acontecendo com o plano orçamentário indiano e quando eu liguei tinha uma propaganda chamada Babalu ou algo assim, o nome do produto é Babalu este Babalu é um chiclete líquido um chiclete de mascar ok? É um chiclete você mastiga para os seus dentes ficarem limpos e cheirarem bem o que seja tem uma forma líquida é chamado de Babalu e você pode estourar em grandes bolas então essa propaganda do Babalu é uma animação e esse personagem de desenho animado chega e ao invés de espremer o líquido dentro da boca ele espreme no espelho e o líquido simplesmente escorre pelo espelho novamente ele espreme no espelho olhando para o espelho ele espreme sua boca no espelho e o líquido simplesmente escorre então ele se dá conta ele pega e coloca para dentro e assim grandes bolhas saem e tudo mais essa é a propaganda eu só estava pensando o mundo inteiro é simplesmente isso se você tentar alimentar a imagem no espelho se você tentar sabe falar com a imagem no espelho se você tentar fazer qualquer coisa com aquela imagem no espelho é apenas uma grande perda de tempo e especialmente se for um espelho distorcido é uma grande tolice isso é tudo que está acontecendo neste momento o que quer que esteja acontecendo na imagem de seu no espelho de sua mente você cria todos os tipos de imagens e brinca com elas incansavelmente porque de alguma maneira você nunca esteve interessado na criação do Criador de alguma maneira você é tão horrivelmente egoísta que você acredita que um dia irá criar algo maior do que a criação algo mais interessante do que a criação e esta é a sua dor esta é a sua perda este é o seu nó se você não sofrer a vida não será boa você deve sofrer sabe aquele que consegue ignorar uma criação desta magnitude e magnificência se ele não sofrer qual é o sentido da vida ele deve sofrer seu sofrimento não está acontecendo por causa de algo seus nós não estão acontecendo por causa de algo é somente porque você está envolvido demais com a sua própria criação você não tem olhos para a criação do Criador não existe outra razão e não me peça para ser seu sócio nesse negócio eu não entro nesse jogo isso é coisa sua sem sentido meu negócio é outro meu negócio é com a criação do Criador para mim isso é bom o bastante isso não é apenas bom o bastante é muito bom eu não estou ocupado forjando a minha própria criação eu acho tolice criar qualquer coisa nesta cabeça então eu não faço nada meu cérebro pode ser vendido porque ele não é utilizado ele não está trabalhando hora extra e nem noite adentro ele simplesmente não é utilizado eu só o utilizo muito vagamente apenas quando é necessário só isso fresco novinho em folha sabe modelo antigo mas novinho em folha então você e seus nós não existem nós porque as duas pontas do fio estão fixadas como pode ser dado